E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aí. Eu quero dar uma dica pra vocês aí que vai passar o scanner no carro. Vai escanear o carro aí, não sabe onde é, que é o conector de diagnóstico do C4 Lounge aí, tá? C4 Lounge aí. É 2015, 2016 esse carro aí, beleza? Eu quero dar uma dica aqui, ó. Deixa a chave ligada, puxa aqui, né? A alavanca aqui, pode botar no N se quiser. Puxa o freio de mão, né? Vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Tá vendo aí o painel de controle aí? Beleza? Puxa aqui, dá pra vocês botar o dedo aqui. Puxa essa pecinha pra... Só puxa, tá? Beleza? Tira essa tampinha aqui. Vamos botar a mão aqui, ó. Vamos puxar. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Conector de diagnóstico, tá vendo aí? Tá aí, ó. Beleza, então? Fica embaixo do painel aí, tá? Embaixo desse painel aí, ó. Onde ligo o ar-condicionado. Beleza, então? Pra encaixar aí, ó. Não tem segredo. Só encaixa lá, ó. Beleza, né? Encaixou, já era. Aí, onde é que conecta aí o conector de diagnóstico, coitado? Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado aí. Uma dica rápida, hein? Ver a pessoa ficar procurando, se batendo. Geralmente acha que é por aí, né? Mas é aqui embaixo, aqui, tá? É quase perto do C4 antigo. O C4 mais antigo é aqui, né? Beleza, então? C4 Palace. Tá certo, então? Espero ter ajudado aí. Dá um joinha, dá um gostei. Tamo junto aí. Valeu, abraço! Tchau, tchau.